Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, chegando pra trazer mais um vídeo de Free Fire Hoje dia 9 de abril de 2020, galera Hoje eu não gravei vídeo, mano, mostrando aí a atualização, cara Porque, cara, o YouTube ficou lotado de gente fazendo vídeo aí sobre atualização, as novidades e tal e pararei Então por isso que eu não fiz, mano E vocês viram ali, vamos entrar aqui, mano Vamos ver se tem alguma novidade pra hoje Hoje dia 9 de abril, quinta-feira, né, mano Hoje tem muita coisa bacana Tô aqui com o meu dinozinho, né Vamos aqui, ó, notas da atualização, né Já tem ali, já vi ali um banner diferente e tal Olha só, mano, chegou a recarga especial de Páscoa, tá E nessa recarga já vem aí, ó, um novo emote, tá E a caça aos ovos, mano, uma caixa de caça aos ovos, cara Vai de hoje, dia 9, até o dia 12 Eu tô gravando esse vídeo, mano, é meia-noite e 20 agora, tá Então pode ser que quando você estiver assistindo esse vídeo pela manhã Já tenha mudado mais coisas aí, beleza Mas a gente tá fazendo aqui, é o plantão da madrugada E a gente vai tá falando sobre as atualizações também, né, mano Vamos fechar aqui, vamos ver o que tem mais Chegou, então, o Arma Royale se concretizou mesmo Realmente veio a M79 M79, M79, que é o Lança Granada, mano, chegou, né E tá aqui, ó, o Coelho Delinquente, mano Desconto no primeiro giro do dia por 35 diamantes Ou 10 giros por 350, mano Vamos ver logo ela aqui como é que ela tá, vamos ver se ela tá bonita Tomara que ninguém chame aqui a gente, porque senão vai bagunçar aqui Vamos ver aquela aqui nos detalhes, ó Vamos ver se mudou algumas coisas aqui, não mudou, beleza Vamos ver então aqui, ó Olha aí, mano É bonitinha, é bonitinha Mas por ser uma arma que quase, você não chega a usar ela Raras vezes você encontra ela no drop Cara, eu sinceramente, talvez eu pegue e se eu conseguir um ticket gratuito, mano Do contrário, não sei se compensa não Olha ela na mão como é que fica Ficou legalzinha, né, mano E olha só, cara, já vi uma coisa diferente aqui, mano Já a gente vai ver Vamos lá, vamos fechar aqui Eu vi ali uma coisa diferente E eu já vou entrar aqui, ainda não tem banner dela Deixa eu ver se tá aqui no eventos Ó, uma coisa que mudou, mano, foi esse ícone aqui Vocês notaram que agora tem um ovinho aqui, né Vamos ver, desenho cubo, beleza Recarga de páscoa Que é com esse emote aqui, ó Cai dentro Tá, vamos ver como que é esse emote, cara Vamos aqui na coleção Vamos ver esse emote novo que tá aqui É, o emote cai dentro Provavelmente vai tá lá no final Né, depois da atualização aqui, ó Teve um monte de emotes diferentes Inclusive esse aqui, ó Esse aqui é diferente, cara Ah, mano Esse aqui é diferente, hein Esse aqui ainda não tem Eu não vi ninguém usando não, hein Quando será que vem esse emote? Será que vem no próximo passe? Ah, sabemos não, hein Vamos ver aqui, ó Então esse é o emote Ó, maluco Que da hora, hein, velho Que da hora Esse eu vou fazer a recarga Pra pegar esse aqui, mano E aproveitando, falando em recarga, galera Se você ainda não baixou, mano Baixa o Tik Tok Faça as missões Quer dizer, baixa o Tik Tok Cadastre junto com o seu Face aí Ou com o seu e-mail Que você acessa aqui o Free Fire Coloca o meu código Que tá aparecendo aí na tela Esse é o meu código, tá? Você vai baixar ele Vai entrar lá em convidar amigos Lá na parte lá E vai colocar meu código lá E você vai tá ganhando já aí Alguns reaisinhos aí Pra você tá já juntando Depois você vai assistindo os vídeos Fazendo as missões de assistir vídeo diariamente E você vai tá ganhando aí Na faixa aí de 1,50 por dia, mano Só assistindo 20 minutinhos de vídeo, cara Porque toda vez que você convida alguém, mano Você ganha dinheiro também no Tik Tok E você é... Mano, Tik Tok é tudo, mano Baixa aí Link na descrição E o meu código também na descrição Beleza, galera Então vamos ver aqui o que eu vi de diferente aqui no Royale, mano Ó, chegou esse pacote Que é o apanhador lupino, né Que é o de basquete, ou o beisebol Baseball, eu acho que é É um beisebol diferenciado Porque no beisebol não tem essa... Não, tem sim isso aqui Eu acho que é do rebatedor que usa isso aqui, né Mano, bem bacana A luva aqui, ó Sapato legal, mano Esse aqui Esse ouro Royale E o que tá aqui nos estilhaços São, na minha opinião Cara, quem assistiu a live Vejo o que eu fiz hoje à tarde Eu falei muito Que, na minha opinião, mano Esse aqui É o melhor ouro Royale Que eu já vi, cara A skin mais bem trabalhada Do ouro Royale É essa aqui, cara Esse bonezinho Tá show, mano Tanto essa aqui A masculina Como a feminina Mas eu vi aqui, cara Uma coisa diferente, mano Aqui embaixo, ó Ainda não vi o banner Mas já chegou aqui, ó Pacote de luxo da capela Aqui no Royale, mano Tem que correr aqui, mano Tem que girar isso aqui E aqui também Tem uma skin aqui, ó A MGL 140 Que aquele lança granada De 6 tiros 6 ou 8 tiros Ou é 10 tiros Sei lá Nem sei quanto tiro tem Mas olha só, mano Tá aqui também Tem cartão level 8 Cartão level 6, né Tem aqui, ó Esse smoke terno preto Aqui, ó Da hora também Além dessas outras coisas, mano Isso aqui, cara Quanto mais rápido Você girar Quando acaba de lançar, mano A chance de você Conseguir é bem maior Mano, vou até ver se dá De fazer recarga aqui Deixa eu ver se dá De pegar aqui, mano De 100 diamantes Só pra gente fazer Um girozinho lá Pra gente ver Se a gente consegue Pegar a capela De 1º Deixa eu ver Se eu tenho Se eu tenho Disponível aqui, mano Eu não lembro Se eu tenho, cara Eu acho que eu não vou ter Desconto, não, mano Deixa eu ver se tem aqui Não, acho que eu não vou ter Não, cara Deixar pra próxima aí Vou pegar lá Do meu TikTok Eu vou fazer a recarga Lá pelo Pelo PayPal, tá? Royale especial Também do Narciso, né Que tá aqui, ó É o pacote Narciso Aqui, ó Esse aqui Eu peguei bem fácil, mano Com dois giro Eu consegui pegar ele Tá? Foi da hora A incubadora A incubadora ainda tá MP40 Faltam seis dias E o arma royale Que chegou, né Que é Essa arma aqui Muito da hora, mano Que é a skin Do lança-granada É o gato Que vai gostar Disse aqui, hein Galera No diamante royale Mano, vamos ver O que tem aqui No diamante royale Por enquanto Tá tudo A mesma coisa Ainda não atualizou Vai atualizar só dentro de Algumas horas, mano Falta horazinhas aqui, ó Pra atualizar o diamante royale Eu tô com meus ticket aqui Já na espera também, mano Agora vamos falar aqui Sobre a atualização, cara Nessa atualização Ainda não veio o novo patch, tá? Se você vir aqui no patch Ainda não tem ele aqui Tá, ó Não tem Porque o patch Só vai chegar Dia 16 Tá, beleza? Aqui nos modos Também ainda não chegou O contra-squad ranqueado Tá? Também só vai chegar Se não me engano Eu acho que é dia 16 Também Ou talvez hoje Dia 9 Eu não lembro Tem um calendário, galera Se você pesquisar aqui No YouTube vai ter Mas chegou o solto explosivo, né? Tá aberto ainda, ó Ele vai ficar aberto aqui, ó Solto explosivo Tem aqui escrito aqui, ó Aberto de 4 a 8, tá? Do dia 4 até o dia 8 Ah não, mano É do dia 8 do 4 até o dia 13 do 4 Cara, eu tô lendo é o contrário Então o solto explosivo Vai ficar nesse período aqui Então se você pegar aquela skin ali Você já vai poder jogar com ela, hein? Olha só, velho Da hora, hein? Vamos ver o que tem mais aqui no eventos Ainda não chegou nada aqui Só o evento de recarga Tá? E também tem essa caixa de loot Caça dos ovos Tá falando sério? Beleza, então, galera Agora estamos aqui, ó Fiz uma recargazinha aqui De 600 gemantes Usando TikTok, né, mano? Então baixa o TikTok Coloca o seu código Que dá muito certo, cara Isso eu tenho certeza Em menos de duas semanas Eu fiz 20 reais, mano No TikTok Então baixa aí Que dá certo, viu? Vamos lá Vamos pegar aqui Então aqui o evento de recarga Aqui, ó Recarga de Páscoa, mano Eu queria saber o que era isso, mano Então vou ver aqui, ó Caixa de loot Caça aos ovos Vamos coletar ela Vamos ver o que Ah, mano É uma caixa de loot, pô, né? Eu achei que era uma caixa Daquelas que você abre E tem alguma coisa dentro Mas não, é uma caixa de loot Então vamos equipar já rapidinho ela Já a gente vai ver ela E aqui o emote, mano Beleza Pegamos aqui o emote Deixa eu ver aqui Aqui não tem nada pra trocar Deixa eu ver aqui também, não Deixa eu ver se no meu evento de recarga Se eu tenho recarga acumulativa, mano Não tenho, ó Ainda preciso 200 diamantes Pra poder fazer a recarga ali, ó Beleza Vamos ver como que é o emote Vamos equipar aqui o emote E deixar já a caixa de loot primeiro Olha aí ela aqui, ó Feiona, velho Feiona, mano Vamos ver o emote O emote que é mais interessante Deixa eu ver qual que eu vou tirar Eu tô com esse Tô com esse O salzinho Tô com esse aqui Tô com esse Esse e esse Eu vou tirar esse aqui, mano Vou colocar aqui o novo Cadê ele aqui? Cadê ele? Cadê ele? Mano, eu tenho tanto de emote Pronto Aí, ó Que da hora, velho Eita, nois Olha aí Que legal, mano Show de bola, hein Haha Da hora, mano Demais Eita, pô Ele não vai parar de falar Rápido Você que nem vai parar de fazer, hein Bacanudo Mas é isso aí, galera Comenta aí Então O que você achou do vídeo O que você achou da atualização Você tá curtindo Não tá curtindo Comenta aí, beleza? Que eu vou estar dando um coraçãozinho Aí pra todo mundo que comentar Eu vou ficando por aqui Eu sou o Marcelo Apontes Fiquem todos com Deus E eu Cadê meu emote? Fui Fui Ai E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri